Agora a gente vai falar de um esporte criado aqui no Pará, que é o Mambol. Ele foi criado aqui no estado e é praticado numa quadra com uma bola no formato de uma manga. Sabia disso, Paula? Olha, só interessante, né? E olha que para atrair mais praticantes, amanhã vai ser realizado um desafio que promete um prêmio de 100 mil reais para quem superar o idealizador da modalidade. Uma quadra, duas duplas e duas bolas em formato de manga. Assim é o Mambol, um esporte criado no Pará que tem sido difundido ao redor do mundo. O Mambol é um esporte paraense, criado aqui no nosso estado em 2004. Ele lembra um pouco a dinâmica do vôlei, ele é jogado com duas bolas, essa é a bolinha do esporte. O jogo consiste em você pontuar as duas bolas na quadra do adversário, de modo que você só pode jogar a bola de baixo para cima ou na linha do ombro, nunca acima do ombro. Para atrair mais praticantes, neste sábado vai ser realizado o desafio do criador, que promete prêmios exclusivos para quem participar. Uma pena que eu ainda preciso treinar mais para ter alguma chance no Mambol. Quem vencer o criador do esporte vai ganhar o prêmio de 100 mil reais. Também a gente tem ingressos premiados, no caso de estar custando 10 reais, e no dia haverá um sorteio, uma viagem para Dubai, Rio de Janeiro, Marajó, mais 3 mil reais em premiação. E a Nani Deu ao esporte é praticado regularmente na quadra do SESI. Um dos praticantes é o Arthur, que inclusive vai tentar o prêmio de 100 mil reais no ginásio da Escola Superior de Educação Física neste sábado. O Mambol é um esporte inovador, é um conheço desde o início da minha graduação, e ele é contagiante, ele pode ser aprendido rapidamente, e como eu jogo há mais tempo, eu vou estar participando e tentando ganhar esses 100 mil. Até eu já quero ir lá. Os ingressos podem ser comprados diretamente no ginásio da Escola Superior de Educação Física amanhã, a partir das 8 horas da manhã. As compras antecipadas podem ser feitas no perfil arroba MambolBR no Instagram.